Fala rapaziada com mais um vídeo, hoje eu vim trazer aqui novos itens grátis que chegou aqui no Roblox E galera, eu queria falar um negócio com vocês que recentemente tem pessoas que estão comentando aí que eu estou mentindo Que os itens são pagos, mas rapaziada, esses itens estão ficando pagos mesmo rapaziada Eles é de graça, mas estão ficando pagos Nem à toa que eu fui pegar um item para o meu irmão, eu consegui pegar para ele, mas quando eu vim pegar para mim Eu não consegui, passou nem 10 minutos, o item já ficou pago rapaziada Então quando você ver esse vídeo, ver esse item, ah não deixa para depois, pega no mesmo momento rapaziada Não pode ser que fique pago né E rapaziada, sempre está o link aí na descrição, então é só você entrar e pegar Beleza? E hoje eu vim então mostrando aqui os itens para vocês aqui mano Que é essa cabeça de ovo aqui Esse aqui é o Jimmy Best Cão branco É cabeça de vilão malvado E esse daqui, eu já peguei tudo rapaziada É, eu vou deixar o link aí e se pegue mano É, e não deixa para depois mano, que senão você vai tipo assim, vai custar robux Às vezes você não vai conseguir comprar Então mano, aproveita que está grátis e pega mano E rapaziada, é, não tem como eu avisar tipo assim, é, eu não consigo tipo assim Meu vídeo não chega em muitas pessoas, então eu ia te pedir se você pode deixar o like Para conseguir chegar mais as pessoas para mim, conseguir tipo, mostrar mais os vídeos, os itens que está vindo grátis Só os meus jogos que eu jogo, tá, gravando vídeo dos meus jogos que eu jogo E chegar em mais pessoas também, para ajudar, sabe rapaziada Porque se eu gravar esse vídeo, no máximo que eu vou pegar é 20 views por aí E se Deus quiser também né rapaziada Não vai chegar em muita pessoa, então a maioria vai achar que eu estou mentindo Então por favor, deixa o like e se der, compartilha esse vídeo aí E pegue o item lá rapaziada, e falou mano Mais tarde talvez tenha mais vídeos de ir pegando mais itens, então falou E aí E aí E aí E aí E aí